Vim aqui passar sete aplicativos para te ajudar a hackear suas vendas. Se você conhece quem está falando aqui agora, comenta qual que é a nossa hashtag e vem comigo. Se você sabe quem está falando, já deixa seu comentário com a nossa hashtag. Todo mundo que fizer isso, eu vou mandar um presente especial para você, algo que não está aberto, que não vai ficar na descrição só para você. Então comenta aqui embaixo se você já me acompanha no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, aqui você vai ver o meu Instagram. Vai lá, me segue, eu respondo, eu interajo com todo mundo, eu abro box de perguntas todo santo dia. Então bora lá me seguir também. Importante, se você não está inscrito no canal, já se inscreve agora, marca para ser notificado e deixa a sua curtida, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Agora vamos lá. Mais do que nunca, a gente precisa aumentar a produtividade em vendas. A gente precisa ser mais produtivo e tecnologia ajuda a gente com isso. Eu separei sete aplicativos que eu uso aqui na Growth Machine e que eu ensino dentro das minhas imersões e que vão fazer a diferença para você vender mais, para você ter mais resultado e ser mais produtivo. Seja você vendedor, seja você um gestor de time, isso aqui é o creme dela creme, então vai fazer uma diferença muito grande para ti. Bom, primeiro, cara, usar uma ferramenta de calendário. Aqui na Growth a gente usa o Google Calendar, mas é fundamental que o vendedor tenha um calendário bem organizado. Mesmo que seja num bloquinho de notas ou no físico, eu te aconselho a não usar o físico. Usa no mínimo do teu smartphone, mas o calendário te ajuda a controlar as atividades. Eu costumo falar para o meu time, se não está na minha agenda, não acontece. Quer que alguma coisa aconteça? Bota na minha agenda porque lá eu vou seguir. E isso te permite acompanhar e ter mais produtividade. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre como ter um calendário mais eficiente, mas o calendário tem que estar lá para você conseguir separar o teu trabalho, as atividades administrativas, as tuas reuniões. Tudo isso faz uma grande, grande, grande diferença. Segundo aplicativo, ter um bom CRM. Aqui na Growth a gente usa o Pipe Drive. Inclusive vou deixar um link aqui embaixo com desconto para o Pipe Drive. Cara, o Pipe Drive é um CRM criado de vendedores para vendedores que te permite organizar todo o teu processo de vendas, ter muito mais acompanhamento, um funil de vendas fácil, onde você consegue fazer quase tudo lá dentro. O Pipe tem evoluído em uma velocidade muito boa, cara. Hoje em dia você já consegue responder e-mail por dentro dele, ele já tem as ferramentas de rastreamento. Cara, animal. Te aconselho muito a usar. E outra, o que é legal é que os vendedores engajam dentro do Pipe Drive. Então você não tem aquele trabalho que normalmente como gestor a gente sempre tem, que é ficar cobrando o vendedor, se ele atualizou, se ele não atualizou, se ele fez, se ele não fez. Lá já tem todas as informações, além de te permitir acompanhar as estatísticas por etapa, taxa de conversão e saber como você otimiza o teu processo de vendas. Isso faz uma diferença muito, muito, muito grande. Próxima ferramenta, LinkedIn. Cara, eu sou fanático pelo LinkedIn. Tem um montão de vídeos meus, aulas minhas aqui sobre LinkedIn. Então devora o LinkedIn dentro do meu canal, porque tem muito hack, muita estratégia boa para você vender mais. Eu uso o LinkedIn para prospectar, para produzir conteúdo e para gerar oportunidade qualificada. Usando o LinkedIn no meu primeiro ano, na Growth Machine, eu fatorei 1.200.000, trazendo oportunidades orgânicas e de prospecção dentro da plataforma. Se você ainda não tem o LinkedIn, vai lá. Cara, dá uma olhada aqui no conteúdo. Tem que ter uma boa estratégia. Tem outros vídeos que eu explico melhor, mas o LinkedIn vai fazer uma diferença muito grande para você. Quarta ferramenta, usnove.io. Não adianta você não saber qual é o dado de contato da pessoa que você está indo atrás. Você visitou um site, quer descobrir o e-mail da pessoa, daquela empresa? Usnove é um softwarezinho, vou deixar o link aqui embaixo. É um plugin que você bota no teu Google Chrome e você consegue descobrir os dados de todo mundo que você quer prospectar. Faz uma diferença muito grande, além de você conseguir criar um fluxo de prospecção dentro do próprio Usnove. Outra ferramenta para quem está trabalhando em vendas. Cara, MixMax é uma ferramenta de tracking de e-mail. O que você faz com o MixMax? Ele também é um plugin que você usa em cima do teu Gmail, da tua ferramenta de disparo de e-mail. Quando você vai mandar uma proposta para o cliente, em vez de você anexar dentro do Gmail, você anexa no MixMax e manda para o cliente por dentro do teu Gmail. Toda vez que o cliente abre o teu e-mail, ele te notifica de que o cliente está abrindo, de que ele encaminhou para uma outra pessoa. Tudo isso vai te permitir saber. De todo mundo que você está tentando vender, quem está mais engajado, quem está abrindo mais a tua proposta. Ele vai te mostrar quantas vezes aquele prospect abriu a tua proposta. Fechamento de e-mail, o que você vai fazer? Você vai priorizar e vai fazer follow-up muito mais no cara que está abrindo a proposta a todo momento. E o cara que nem abriu a tua proposta, você sabe que não adianta você perder muito tempo. Pode ser que o teu e-mail esteja errado, tenha cuidado com isso, mas é um cara que provavelmente não vai comprar de você. Sexto aplicativo, DocSign. Cara, se você não tem um aplicativo para assinatura de contrato, significa que você tem que ir até a casa do cliente para ele assinar o teu contrato. Não dá para fazer isso. Cara, é muito improdutivo. O papel é um negócio que não existe mais. Então, cara, o DocSign, o que você faz? Você sobe a tua proposta, o teu contrato para dentro do DocSign, você manda por e-mail com o teu cliente e ele assina digitalmente. Não só garante que o processo é seguido da maneira correta, como você consegue saber. Quem já assinou, quem não assinou, você coloca todo o conforto e comodidade para garantir que o teu prospect vai assinar o contrato sem ter todo o trabalho de ir lá, imprimir, assinar, escanear. Já me salvou muita venda no fechamento do mês pelo fato de eu estar usando uma plataforma como o DocSign. Então, te aconselho demais a usar o DocSign para você fazer todo esse processo de tracking e também te conseguir controlar quem está acessando a tua proposta, quem não está e quem falta assinar para que você possa dar o famoso ganho na oportunidade e comemorar mais uma venda. Tiago, você só falou seis. Você prometeu que seriam sete. Pois é. Deixa eu te falar. Meu Instagram está aqui em cima. Vai lá no meu Instagram. Você vai me mandar a seguinte mensagem. Hashtag Tiago com TH Hacker. Todo mundo que me mandar Tiago com TH Hacker por direct no Instagram eu vou te mandar um vídeo fechado te contando qual que é a sétima ferramenta. Se você quer ter acesso à sétima, não tem almoço grátis, vai lá e me manda essa mensagem porque ela é uma ferramenta, meu amigo, que muda o jogo. Muda, 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 muda o jogo. Pega isso tudo que eu te mostrei e multiplica por 10 em relação ao potencial de geração do negócio. Quer saber? Vai lá. O que acontece? Eu sei que você conhece um vendedor ou que você conhece um gestor de venda que não está usando boa parte dessas ferramentas e que poderia estar tendo mais resultado. Aqui embaixo tem um linkzinho escrito compartilhar. Quando você clica nele, vai abrir a opção de você compartilhar esse conteúdo. um dos que eu mais gosto é de compartilhar pelo WhatsApp. Clica no WhatsApp e manda para todo mundo que você quer que venda mais porque esses aplicativos vão fazer diferença na vida dessas pessoas. Ficou com alguma dúvida? Faz um comentário aqui embaixo e vamos para cima.